E a justiça decretou a prisão preventiva do médico cardiologista de Presidente Prudente, acusado de abuso sexual. O repórter Rubens Nakato está ao vivo, em frente à delegacia da mulher e tem mais informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Qual é a situação aí neste momento? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha só, com a prisão preventiva decretada pela justiça, agora a polícia aguarda o mandado de prisão, o ofício desse mandado de prisão, pra que chegue até aqui, pra então a polícia ir atrás aí desse acusado, viu? Há uma hipótese também de negociação para que esse médico cardiologista, ele se entregue às autoridades. Acusado de abuso sexual aqui em Presidente Prudente, as investigações começaram em julho do ano passado, quando uma das vítimas resolveu denunciar os abusos e a partir daí a polícia começou a investigar, localizou mais mulheres que também se disseram vítimas, até então, de julho até dezembro do ano passado, a polícia conseguiu um número de 15 vítimas e que assim, elas relataram sempre o mesmo tipo de conduta desse médico cardiologista que durante as consultas ele acabava se aproveitando da situação de vulnerabilidade, inclusive das pacientes, para cometer os abusos. Sobre isso a gente preparou uma reportagem, vamos acompanhar. Depois que as denúncias vieram à tona, outras mulheres se encorajaram e decidiram prestar queixa à polícia. Essa paciente, que prefere não se identificar, disse que foi abusada pelo médico oito anos atrás. Traumas que ela carrega até hoje. Eu nunca me abri com marido, nunca me abri com filho, nunca me abri com família, porque eu tinha medo até da reação deles, porque eu não denunciei, porque eu achei uma mosquinha diante de um elefante. Ela detalha o que aconteceu dentro do consultório, relatos parecidos com os de outras mulheres que também sofreram os abusos. Ele pediu para eu esticar o braço e para ele medir a pressão e tal, o que tinha que fazer. E percebi que ele vinha chegando para encostar o pênis dele na minha mão. Para a polícia, os abusos ocorriam desde a década de 1990. O que mais assusta é a forma como o médico abordava as mulheres. Além de agir sempre de forma parecida, como relataram as pacientes, o cardiologista já tinha em mente quem seria a próxima vítima para atacar. Nós temos observado que todas estão numa situação de vulnerabilidade. Uma situação de vulnerabilidade por uma depressão profunda, por uma doença grave, pressão alta. Então elas já se posicionam na consulta de forma frágil. O cardiologista Augusto César Barreto Filho, de 74 anos, pediu afastamento das funções em dezembro, alegando problemas de saúde. Mas no site do Conselho Regional de Medicina, o registro do médico continua ativo. No consultório dele, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto. Ele é um monstro. Então tem que ter punição. Sabe, tem que ter justiça. Porque isso está dentro da gente ainda. Pois é, e a gente vem acompanhando essa situação desde o início, inclusive aqui na Delegacia de Defesa da Mulher em Presidente Prudente. E ao longo desse tempo aí que essas notícias vieram à tona, como a gente viu inclusive na reportagem, o número de vítimas foi aumentando cada vez mais. Hoje já chegou a 37 o número de mulheres que dizem aí terem sofrido os abusos sexuais desse médico cardiologista, né, Augusto César Barreto Filho, aqui em Presidente Prudente. Uma situação bastante constrangedora, como a gente viu, né, para as vítimas. E esse médico, como a gente viu também na reportagem, ele chegou a pedir aí um afastamento das funções para o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina aqui no estado de São Paulo, que foi negado. A gente falou, nossa produção falou hoje de manhã ainda com o CREMESP, que tinha ido para São Paulo ontem, né, os conselheiros, enfim, foram para São Paulo para uma reunião para discutir sobre o caso, o que seria feito. E esse caso ainda continua sendo investigado também pelo CREMESP. O médico virou alvo de uma sindicância do órgão e tudo está sendo apurado. O decreto, né, que pede a prisão preventiva desse médico já foi, né, expedido pela justiça, já foi autorizado pela justiça. A polícia, então, aguarda aí o mandado de prisão. Ou seja, a qualquer momento esse médico pode ser preso. Jéssica. É, e qualquer novidade desse caso, Nakato, você pode chamar a gente aqui a qualquer momento do jornal, viu? Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você. Obrigada.